Se você está na casa dos 20 anos, assista a isto, 4 erros financeiros que o mantêm pobre. A vida na casa dos 20 anos é uma fase emocionante, repleta de oportunidades e desafios. Entre a busca por independência, o início da carreira e a construção de relacionamentos, a gestão financeira muitas vezes fica em segundo plano. No entanto, cometer erros financeiros nessa fase pode ter consequências duradouras. Neste vídeo, vamos explorar 4 erros comuns que podem manter você preso em um ciclo de dificuldades financeiras. 1. Ignorar o planejamento financeiro Um dos erros mais prejudiciais que muitos jovens adultos cometem é ignorar o planejamento financeiro. Muitos acreditam que estão muito jovens para se preocupar com investimentos, orçamentos e metas financeiras. No entanto, o tempo é um aliado valioso quando se trata de construir riqueza. Ignorar o planejamento financeiro pode resultar em gastos desnecessários, falta de economias e a incapacidade de alcançar objetivos de longo prazo. Conselho Comece criando um orçamento mensal, estabeleça metas financeiras realistas e aprenda sobre investimentos. Quanto mais cedo você começar, mais tempo seu dinheiro terá para crescer. Ignorar o planejamento financeiro na casa dos 20 anos é um equívoco com consequências profundas e duradouras. Muitos jovens adultos, absorvidos pelo turbilhão de desafios e oportunidades que essa fase da vida oferece, frequentemente negligenciam a importância de estabelecer metas financeiras e criar um orçamento sólido. O mito de que a juventude é uma justificativa para adiar a reflexão sobre o futuro financeiro é um obstáculo significativo. Contudo, é preciso compreender que, ao negligenciar o planejamento financeiro, corre-se o risco de cair em armadilhas financeiras, comprometendo não apenas a estabilidade presente, mas também a capacidade de construir riqueza a longo prazo. O tempo é um ativo valioso quando se trata de investimentos, e começar cedo permite aproveitar o poder dos juros compostos. Ignorar essa oportunidade pode resultar em gastos desnecessários, incapacidade de alcançar objetivos financeiros significativos e uma sensação constante de ansiedade em relação às finanças. A facilidade de acesso ao crédito muitas vezes leva os jovens adultos a caírem na armadilha do endividamento descontrolado. Cartões de crédito, empréstimos estudantis e financiamentos podem acumular-se rapidamente, comprometendo a estabilidade financeira. Muitas vezes, a falta de compreensão sobre taxas de juros e prazos de pagamento contribui para esse problema. Conselho Utilize o crédito com responsabilidade, evite acumular dívidas desnecessárias e procure entender os termos de empréstimos antes de comprometer-se financeiramente. O endividamento descontrolado figura como um dos desafios financeiros mais prementes enfrentados pelos jovens adultos na casa dos 20 anos. O fácil acesso ao crédito muitas vezes se revela a uma faca de dois gumes, seduzindo indivíduos inexperientes a comprometerem-se financeiramente de maneira imprudente. Cartões de crédito, empréstimos estudantis e financiamentos se transformam em tentações irresistíveis, especialmente quando a urgência de atender a desejos imediatos supera a avaliação cuidadosa das implicações a longo prazo. A falta de compreensão sobre taxas de juros, condições contratuais e a disciplina necessária para gerenciar pagamentos mensais pode levar a um ciclo vicioso de dívidas acumuladas. Esse ciclo, por sua vez, não apenas impacta negativamente a pontuação de crédito, mas também limita as opções futuras, dificultando a obtenção de crédito para objetivos legítimos, como a compra de uma casa ou investimentos. Portanto, combater o endividamento descontrolado requer uma abordagem consciente para avaliar a real necessidade de crédito, entender os termos envolvidos e cultivar hábitos financeiros responsáveis, contribuindo para a construção de uma base sólida e sustentável para a vida financeira. 3. Desconsiderar a importância da educação financeira A educação financeira é frequentemente subestimada, mas é um componente crucial para o sucesso financeiro. Ignorar a necessidade de aprender sobre investimentos, poupança e gestão de riscos pode resultar em decisões financeiras prejudiciais. A falta de conhecimento pode levar a investimentos impulsivos, escolhas de carreira inadequadas e uma abordagem desinformada em relação ao dinheiro. Conselho Invista tempo em aprender sobre finanças pessoais Existem inúmeras fontes online, cursos e livros que podem fornecer conhecimentos valiosos para ajudar a tomar decisões financeiras informadas. Desconsiderar a importância da educação financeira na juventude é como tentar navegar em águas desconhecidas sem um mapa. Muitos jovens adultos, absorvidos pelas demandas do cotidiano e pela busca incessante por realizações pessoais e profissionais, muitas vezes relegam o conhecimento financeiro a segundo plano. No entanto, essa negligência pode ter implicações profundas. A ausência de uma base sólida em educação financeira pode resultar em escolhas de carreira impulsivas, decisões de investimento inadequadas e uma incapacidade geral de tomar decisões informadas sobre dinheiro. A compreensão dos princípios básicos, como orçamento, poupança e investimento, não apenas capacita os jovens a tomar decisões conscientes, mas também os ajuda a antecipar e evitar armadilhas financeiras comuns. A educação financeira não é apenas sobre acumular riqueza, é um instrumento poderoso para alcançar metas, minimizar riscos e cultivar uma mentalidade financeira saudável. Ignorar esse componente crucial pode deixar os jovens adultos vulneráveis a desafios financeiros desnecessários, enquanto a aquisição de conhecimentos financeiros pode abrir portas para um futuro mais próspero e seguro. Portanto, investir tempo e esforço na busca contínua de conhecimento financeiro é um passo fundamental para construir uma base sólida e sustentável para a vida financeira. 4. Adiar a construção de um fundo de emergência Muitos jovens adultos subestimam a importância de ter um fundo de emergência. A vida é imprevisível, e imprevistos financeiros podem surgir a qualquer momento. Adiar a construção de um fundo de emergência pode levar a situações difíceis, onde a única opção é recorrer a empréstimos ou cartões de crédito. Conselho Comece pequeno, mas seja consistente na construção de um fundo de emergência. Tente economizar pelo menos 3 a 6 meses de despesas para garantir segurança financeira em caso de emergências. Adiar a construção de um fundo de emergência é um dos erros financeiros mais comuns e prejudiciais que os jovens adultos podem cometer na casa dos 20 anos. A tentação de priorizar gastos imediatos, desejos supérfluos ou investimentos de alto risco muitas vezes obscurece a necessidade urgente de estabelecer uma reserva financeira sólida. O futuro é inerentemente incerto, e imprevistos, como despesas médicas inesperadas, perda de emprego ou reparos emergenciais, podem surgir a qualquer momento. Adiar a construção de um fundo de emergência deixa os jovens vulneráveis a situações financeiras precárias, onde a única opção é recorrer a empréstimos de alto custo ou acumular dívidas. Construir esse fundo não é apenas uma precaução sensata, é uma estratégia essencial para garantir estabilidade financeira e reduzir o estresse em tempos de crise. Começar pequeno, com contribuições regulares, permite que os jovens construam gradualmente uma reserva que funcione como um colchão de segurança, proporcionando tranquilidade e flexibilidade para enfrentar os desafios imprevistos da vida. Portanto, adiar a construção de um fundo de emergência é adiar a segurança financeira, e reconhecer a importância de priorizar essa reserva é um passo fundamental para estabelecer uma base sólida e resiliente para o futuro. Conclusão Na casa dos 20 anos, é crucial evitar erros financeiros que podem ter um impacto duradouro. Ao incorporar o planejamento financeiro, evitar endividamento excessivo, buscar educação financeira e construir um fundo de emergência, os jovens adultos podem estabelecer bases sólidas para uma vida financeira saudável. Assistir a estes pontos agora pode ser a chave para um futuro financeiro mais próspero e seguro. E aí Obrigado.